A MADEL é líder no segmento de esquadrias, pisos de madeira e madeiramento em geral. São mais de 20 anos dedicados à construção de uma marca com excelência nos produtos e em seu atendimento. Destaque pelo respeito aos valores humanos dos clientes e de seus colaboradores, além de se preocupar em vender soluções adequadas à necessidade dos clientes com atendimento personalizado. Pisos, portas, janelas e madeiramentos em geral, duráveis com designs modernos, preços atraentes e com o conceito de sustentabilidade. Afinal, responsabilidade social e ambiental fazem parte da missão da MADEL. A MADEL tem lojas espalhadas pela cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Oferece o atendimento com equipe de alto nível, tecnologia de ponta, frota de automóveis nova e um grande estoque. E ainda o MADEL Express, um atendimento diferenciado de entrega aos clientes com urgência em receber os produtos. Há sempre uma MADEL perto de você. Reformando ou construindo é MADEL. Legenda por Sônia Ruberti